Fiscais da Prefeitura estiveram hoje num terreno invadido por várias famílias no bairro Copacabana, em BH, na tentativa de retirar os ocupantes. Houve resistência, veja. Segundo os ocupantes, a área estava abandonada há dois anos. O lote fica na rua Blumenau, no bairro Copacabana. Ao todo, 200 famílias começaram a ocupação com barracas de lona no dia 18 de maio deste ano. Na manhã desta segunda-feira, o grupo foi surpreendido por fiscais da Prefeitura e policiais militares. Para impedir a ação de despejo, as famílias deram as mãos e fizeram um cordão de isolamento, como aparecem nestas fotos. Algumas pessoas disseram que foram obrigadas a assinar este documento, que, segundo os fiscais, autorizava a derrubada dos barracos. Tinha um papel para assinar, notificação, que se não assinasse, ia colocar todo mundo no ônibus. Os que não assinassem e fossem, ia levar para a delegacia. Eu falei com ele assim, que eu não ia assinar não, que eu não ia obrigada a assinar nada. Ele falou assim, que ia levar eu preso. Militantes do grupo Brigadas Populares acompanharam as famílias, realizando assembleias. Para eles, a ação dos fiscais, baseada no Código de Postura de BH, foi ilegal. Não houve devido processo legal, as famílias não foram citadas, não há ação judicial que diga de quem é o terreno. Há suspeitas de que parte do terreno seja público e privado. E a prefeitura não pode despejar famílias, destruir moradias, sem um mandato judicial. O medo dos ocupantes é que os fiscais voltem. Muitos deles disseram que não tem para onde ir. Não tem como mais pagar aluguel, porque aluguel está um preço absurdo. E como eu tenho seus filhos... Vale a pena lutar por um pedaço de terra assim, porque todo mundo tem o direito de ter uma moradia digna. Já que está aqui as moças, por que não nós ocuparmos? A prefeitura informou que os fiscais estiveram no terreno para notificar e pedir a desocupação dentro do prazo de 48 horas, como prevê o Código de Posturas. A PM disse que esteve no local apenas para fazer um trabalho preventivo e garantir a segurança dos agentes. Nenhum incidente foi registrado. Inscreva-se Inscreva-se